Música Meu pai, deixa eu te contar o que eu estou sentindo As minhas forças estão se esvaindo E a minha fé está se acabando Tudo do meu lado está desmoronando E agora eu vou falar contigo Que neste momento és o meu abrigo O meu abrigo Hoje eu vim aqui só pra falar contigo Pois é te ouvindo que eu não desisto Eu prossigo, te sigo sem gostar Hoje me arrependo de tudo que fiz Mas eu te confesso só em ti Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Eu vou seguir os seus passos Por onde quer que vá Vou me lançar em seu abraço Segura eu vou estar Vou repousar em seus atos Contigo eu quero estar Eu vou me lançar em seu abraço E não vou me afastar Eu não vou me afastar Meu pai, deixa eu te contar o que eu estou sentindo As minhas forças estão se esvaindo E a minha fé está se acabando Tudo do meu lado está desmoronando E agora eu vou falar contigo Que neste momento és o meu abrigo O meu abrigo Hoje eu vim aqui só pra falar contigo Hoje eu te ouvindo o que eu não desejo Eu prossigo, te sigo, Santo Espírito Hoje me arrependo de tudo que fiz Mas eu te confesso só em ti Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Eu vou seguir os seus passos Durante o inferno e o mar Vou me lançar em seu abraço Segura eu vou estar Vou repousar em seus olhos Contigo eu quero estar Vou me lançar em seu abraço E não vou me afastar E não vou me afastar Eu me lançar em seu coração Em teu abraço, contigo eu vou estar, Senhor. Se eu me lançar em teu abraço, contigo eu vou estar, Senhor. Senhor, se eu me lançar em teus braços, contigo eu vou estar, Senhor. Senhor, se eu me lançar em teu abraço, contigo eu vou estar, Senhor. Senhor, eu vou seguir, eu vou seguir os seus passos. Por onde quer que vá, vou me lançar em teu abraço, seguro eu vou estar, vou repousar Em seus atos, contigo eu quero estar, vou me lançar em teu abraço, e não vou me afastar. Amém. 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 Amém.